Música Olá amigos da TVC BH, estamos abrindo mais um Gente que é Gente, um programa feito em parceria entre as TVs comunitárias de Belo Horizonte, de Sete Lagoas, de Conselheiro, Lafayette, de Patinga e de Uberaba. A todos os telespectadores dos canais comunitários dessas cidades, o nosso abraço. E a todos os internautas que nos assistem pelo nosso endereço tvcbh.com.br, aquele abraço. Em Gente que é Gente, nós vamos conversar hoje com um jovem universitário que acaba de chegar da França. Ele passou um ano em Paris, mais propriamente em Ramián. Ele é estudante de Direito aqui na UFMG. Vamos conversar com Rodrigo Tadril. Olá Rodrigo, tudo bom? Tudo bom e o senhor, seu Didi? Beleza. Rodrigo, você começou a faculdade de Direito aqui na UFMG, onde eu me formei, nos itens 66. E você começou fazendo um curso muito brilhante pelas informações que eu tenho. E, de repente, você resolveu ir para a França. Por quê? Eu acho que a questão do Direito, a questão do Direito francês, que ajudou muito na construção do Direito brasileiro, foi muito importante para a minha decisão ir para a França. Além de tudo, que eu acho que o intercâmbio cultural, assim, como eu fiz, é essencial para qualquer formação, tanto universitária quanto para todo tipo de formação acadêmica. Eu acho que o intercâmbio é muito bom, tanto pela questão da língua, profissional e pessoal. Ok. Olha, eu vou me penitenciar aqui por uma falha, que eu esqueci de agradecer a presença em nossos estúdios, da Madame... como é que ela chama mesmo? Madame Farias? Madame Goretti. E do nosso amigo, seu colega lá da França, o francês, Joffrey. Joffrey, Joffrey. Joffrey, qual que é a atividade dele, a formação do Joffrey? Ele é formado, ele é professor de educação física para recuperação de deficiente físico na sociedade. É um curso ainda que não tem aqui essa especialização no Brasil, mas lá na França já é um curso mais comum. E ele veio da França, você conheceu o Brasil em sua companhia. E pelo que eu sei, ele está deslumbrado com... principalmente Belo Horizonte, porque ele está ficando mais aqui, mas já viajou por várias cidades do país, Rio de Janeiro e outros, e parece que ele está deslumbrado com o Brasil. A cultura brasileira é sempre encantadora, assim, né? Ainda mais quando ele teve a oportunidade de viver a cultura por um brasileiro mesmo, levando ele nos lugares certos e mostrando realmente que é a nossa cultura. Além do churrasco, do futebol, de todas as festas que o Brasil tem, ele está vendo que o Brasil é muito mais do que isso também. O Brasil é uma organização boa, o carinho do povo mineiro também encantou muito ele. A coisa que nós mineiros temos, que nós somos diferentes, de acolher mesmo, de hospedar mesmo, ele está encantado. É, já virou até torcedor cruzeirense, né? Cruzeirense também. Já fez mais coisa do que eu em relação ao futebol. Quatro comentários da esportiva aqui, mas poucas vezes eu fui ao Mineirão. Ele só nos últimos dias assistiu a dois ou três jogos. Três jogos, foi até São Paulo para assistir o jogo em São Paulo. Muito bem, então deu para ele perceber, aprender muita coisa aqui do Brasil. Ele está deslumbrado com o Brasil, mas você, por sua vez, também se deslumbrou com a velha Europa, né? Com a França, né? Você é encantado também com toda a cultura francesa. Toda a cultura francesa, a questão da língua francesa, a questão da própria cultura em si mesmo. E eu fico impressionado como as coisas funcionam muito bem lá, entendeu? E essa nova experiência que eu passei foi só para confirmar o tanto que eu sou encantado com lá mesmo. Será que funciona sempre assim? Ou foi mera coincidência com você? Porque aquele negócio de não acontecer as coisas exatamente como deveriam ou como foram planejadas, isso é comum em qualquer parte do mundo. Agora, aquele jeitinho brasileiro para resolver o problema, isso aí é o jeitinho brasileiro. Por isso que a gente confia muito, nada, não preocupa muito com rituais, com horário, tem que ser, sempre se confia em dar um jeitinho. Esse é o grande mal do brasileiro. Nós, brasileiros, a gente consegue passar por qualquer tipo de cultura, né, gente? Com certeza. Nós conseguimos encarar qualquer tipo de problema. Isso a gente não tem problema nenhum, não. Ok, mas aqui você terminou apenas no primeiro ano da faculdade de Direito. Segundo, eu estou no terceiro ano da faculdade. Ah, já está no terceiro ano. Sim. E essa adaptação com o currículo lá da França, você estava em Amiens. Amiens é uma cidade universitária próxima a Paris. Eu estava estudando em Paris, em Amiens mesmo, há uma hora de Paris, e a grade curricular para lá, para intercambista, era uma grade mais especializada. No caso, eu poderia escolher as matérias que eu queria e eu adaptava de acordo com o meu currículo da UFMG. Então, eu peguei algumas matérias, por exemplo, de Direito Internacional, que eu sou mais interessado, Direito Administrativo, e eu fui pegando a partir do meu currículo da UFMG para tentar adaptar quando eu voltasse para cá. Ok, é um choque de culturas, inclusive para o estudante, né, intercâmbio, essa questão de intercâmbio, que você vai, sai daqui de uma vetusta casa de Afonso Pena, minha querida casa de Afonso Pena, onde era o nosso tempo muito conservador, muito conservadora, hoje já não mais. Mas você vai para uma escola europeia, que tem uma Sorbonne, que é a pretensão de muita gente. Ah, estudei na Sorbonne, é? Será que a Sorbonne tem melhores professores, melhores cursos do que aqui no Brasil, do que no Rio, do que em outro país? Pode ser que sim, pode ser que não. O que você acha? Eu acho que um curso universitário faz tanto dos professores quanto dos alunos, mas eu sou muito orgulhoso porque o ensino que foi oferecido a mim pela vetusta casa de Afonso Pena, porque eu sempre fui servido de muitos bons profissionais, muitos bons professores. Por exemplo, eu fiquei muito triste com uma ocasião que aconteceu comigo lá na França, uma professora de Direito Internacional que veio me perguntar se no Brasil falávamos espanhol. Aí isso já me mostrou que a formação dela não foi uma formação tão especializada e interessada também. Mas eu acho que na vetusta casa de Afonso Pena existem bons professores sim, e eu posso ser muito bem formado academicamente com o que foi me ensinado lá. É, principalmente depende muito mais do aluno do que na escola ou de professores. Exatamente. E antigamente a gente tinha, a gente, quando começaram a surgir, proliferarem as faculdades aí do interior, que eram as conhecidas como faculdade de final de semana, onde o aluno só ia para fazer prova, às vezes nem era semana não, passavam meses para poder só ir lá pegar uma frequência e fazer uma prova. Claro que essas escolas não poderiam ser bons alunos, bons profissionais. Mas eu conheci muita gente que, mesmo naquela época, que fez curso por necessidade de uma chamada escolinha dessa e que se transformaram em brilhantes professores, brilhantes profissionais. O que prova que o principal é o aluno, o aluno tendo interesse, ele vai longe. Ainda mais com as questões da informática, da informação hoje que corre muito mais rápido do que muito antigamente. Então hoje está muito mais fácil de um aluno receber a informação, formar uma opinião e procurar também se especializar no assunto que é interesse dele do que antigamente. Então acho que hoje podemos estudar numa faculdade boa sim, ajuda também, mas se o aluno não procurar, fica a conta do aluno para a sua própria formação. E o choque de regiões, a própria sobrevivência. Eu estive em sua companhia, junto com a minha família, guiado por você e porque você estava lá, em Amiens, em Paris, em Nodes, aproveitando você como intérprete, e você fala maravilhosamente o francês, o inglês e tal, português sem nenhuma dúvida. Mas o que me soube estranho, eu fui naquela época de frio, não era aquele frio terrível de nevar, mas um frio para a gente bastante frio, que variava de 3 a 8 graus, aquela neblina no rosto, sempre bastante agasalhada. De repente, a temperatura lá passa para 30, 40 graus. De um dia para o outro. Como é que você pode viver num lugar desse? Pelo amor de Deus! De um dia para o outro. E também a questão da temperatura lá, que é o mais interessante, que influencia muito no humor das pessoas, no humor da relação interpessoal também. Porque como lá faz muito tempo, muito frio, as pessoas acabam tendo uma maior distância. Aqui como no Brasil é tudo muito quente, o calor e tudo, a gente é mais acostumado a encostar, abraçar. Lá o pessoal é mais, eles têm uma distância maior. Isso que com a passagem do tempo eu observei que foi questão da temperatura que influencia muito. Mas então, no calor deveria se aproximar mais. O calor humano daqui, nós temos bastante, né? É, aqui nós somos mais... É muito grande, né? Isso, é. Ok, e matéria de direito, você... Direitos humanos, por exemplo, deu para você observar como é que a coisa funciona lá, se está pior ou melhor do que aqui? As questões dos direitos humanos lá agora estão ficando... Está muito arcaico ainda. Está precisando de uma promissoração que eles não estão conseguindo aplicar o que eles têm antes no que está acontecendo agora. Eles estão pegando as bases de antigamente, que não estão servindo tanto, mas agora, eles não estão passando por uma questão de uma pesquisa mais firme na questão dos direitos humanos, o que está acontecendo hoje, e está ficando muito agarrado na situação francesa. Enquanto teve um problema numa universidade de Paris, que o professor, ele pediu para a aluna retirar o... Não, eu esqueci o nome, como é que chama? A questão da religião muçulmana, que ele não iria dar aula para ela se ela estivesse assim. É, aquele véu. Isso, o véu dela. Ele pediu para retirar e deu um maior problema na situação francesa, porque eles não estavam conseguindo interpretar isso de acordo com o que eles tinham antes. Então, isso ainda está precisando muito de uma maior pesquisa, uma maior aprimoração no assunto do que tentar aprimorar o assunto para hoje, que está acontecendo lá. Você pretende retornar para continuar, para fazer seus estudos lá. Ainda não foi. Eu queria que você revelasse aqui por que você não está indo, não está retornando agora para Paris. Estava tudo encaminhado, você foi bom aluno, você deu curso, você foi premiado, inclusive, com a viagem à Rússia para apresentar uma tese que você escreveu lá. Mas, no entanto, apesar da sua vontade e da boa vontade que parecia que todos os professores tinham lá com você, você não pôde retornar agora. Por quê? O que aconteceu? Perderam o meu documento. Quem perdeu o seu documento? O Correio perdeu o meu documento. Ah, bom. Então, tudo é maravilhoso lá na velha Europa, na França. Mas o Correio, ó, o Correio... Perderam o meu documento. Porque, às vezes, perde também documento. Aliás, eu me lembro quando nós estivemos aonde que... Foi em Madrid, foi... Sei lá, onde colocam aquelas... Me passou agora em Toledo. Onde você escrevia aquelas cartas, né? Ah, foi em Verona para a Julieta. A Romeu e a Julieta. Tem uma velha história que uma carta levou 50 ou 100 anos para chegar lá. Então, essas coisas acontecem não só aqui, mas também fora do Brasil. Nós não somos piores nem melhores que os outros. Podemos estar em níveis diferentes de desenvolvimento em determinadas áreas. Rodrigo, nós vamos fazer uma pausa aí em nosso programa e espero que a gente possa concluir com maiores informações aqui sobre... Essa troca de experiências. A visão do jovem universitário brasileiro, estudante de Direito brasileiro, em Paris. E, quem sabe, a gente conclui fazendo, colhendo as informações do seu amigo francês, nosso amigo também, o Jofre, do próximo bloco. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética, de som e imagem, Nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar um melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755. Nós estamos retomando o programa Gente que é Gente, que iniciamos com entrevistando o universitário de Direito Rodrigo Tadeu Jares. Neste bloco, nós vamos entrevistar um francês, um professor de educação física para deficientes físicos, que é amigo do Tadeu. Como ele está há pouco tempo no Brasil, ele já entende bastante de português, entende o que a gente fala, mas para um programa de televisão, provavelmente nós teremos dificuldades em entender o que ele fala. Então, para isso, nós vamos contar com a colaboração do Rodrigo Tadeu Jares como intérprete. Ok, nós vamos receber então o Geoffrey Catri. Olá, Geoffrey. Geoffrey Catri. Tudo bem? Tudo bem, e você? Bem, olha aí, já começou, já começou correto, tá? Olha aí, o português dele, se continuar assim, não vou precisar nem de intérprete. O Geoffrey é professor, como eu disse, de educação física para deficientes físicos, é francês. Moro aonde? Ele mora em Amiens, que é uma cidade universitária próxima a Paris, não é, Rodrigo? Exatamente. Ok, é uma cidade universitária de onde estava estudando o Rodrigo Tadeu Jares. Por que, Geoffrey, você veio agora ao Brasil? Eu acho que agora nós vamos precisar de uma traduçãozinha aí, tá? Porque se ele falasse mais devagar, daria para a gente entender. Bom, Rodrigo... Ele falou que ele veio ao Brasil porque ele me conheceu durante meus estudos lá, e como a gente já tinha viajado juntos antes, seria interessante ele vir para cá também para conhecer um pouquinho da nossa cultura. E está satisfeito com o que já viu até agora no Brasil? O que você conheceu até agora no Brasil, além de Belo Horizonte, você foi a algum lugar? Copacabana... Não, c'était inôtre. Ipanema. Ipanema. On a viu o coucher de soleil lá-bas, c'était très, très beau. Foi a São Paulo, Rio de Janeiro. Ouro Preto. Ouro Preto. Sabara. Sabara. Belo Horizonte. E Belo Horizonte de cabo a rabo, pelo que eu estou sabendo, né? Já foi ao Mineirão. Já foi. Quantas vezes? Classico. Não, com ver de forca. Ah, dois. Dois. Dois vezes ao Mineirão. Olha, eu moro aqui quase de quando me entendo por gente e só fui duas vezes ao Mineirão. Ele está há alguns dias aqui no Brasil e já foi duas vezes ao Mineirão. Você torceu pelo Atlético ou pelo Cruzeiro no último jogo? Ah, Cruzeiro. Cruzeiro. É Cruzeiro. Desculpa aí os Atléticos, mas o francês, ó, sai de bandeirinha. Ele está lá no Mineirão, ó, dando grito, ó, zero, Cruzeiro, Cruzeiro, muito bem. É o novo grito de guerra do Cruzeiro. Agora vai mais zero, zero, bem francês. O grito de guerra do Cruzeiro é bem, da Cruzeiro do Grêmio, é bem francês, né? Zero. Ele falou que ele já tem até a camisa dele do Cruzeiro já. Ah, já tem a camisa do Cruzeiro. Ok, ok, é melhor do que ficar só com a camisa do Messi, do Neymar, tá bom. Mas fui ao jogo também fora de Belo Horizonte, onde... Em São Paulo. Em São Paulo. Nós estamos em São Paulo, onde tem São Paulo por voar no mate do Cruzeiro. Sim, contra o Palmeiras. Cruzeiro e Palmeiras. Mas é um pé frio de todo tamanho, toda vez que torce para o Cruzeiro, Cruzeiro, ó. Mas eu também sou assim. Eu não posso fazer... Se eu estiver aqui, eu estiver torcendo, você pode apostar. Mas eu estava lá durante o Clastico e houve igualdade. Ele falou que no Clastico foi empate. Pelo menos. Pelo menos foi empate. Eu vou me lembrar um grande souvenir de esse match lá, porque a ambiência no stade, não é como na Europa, em fato. Todo mundo chante, tem muita música, tem o tambor, tem a energia. Ele falou que ele vai dar uma boa lembrança desse jogo, porque não é igual à Europa, que todo mundo fica aqui, todo mundo canta, grita, tem os tambores, tem as músicas. Ele sente energia do estádio, ele falou que nunca mais vai esquecer do Clássico. E isso não acontece lá. E não é passagem na Europa? Sim, mas não é diferente. Aqui é diferente. Aqui é mais... Mais quente, mais agitado. Mais agitado. É, mas não é, né? Por isso nós estamos conhecidos como o país do futebol, o país do carnaval e tal. Hoje já é um pouco diferente. Nós fomos conhecidos também por outras coisas, pela nossa cultura. O que você notou aí, ou que comparação você faz da cultura brasileira ou da cultura francesa ou europeia? Então, para mim, foi um choque cultural. Para ele, foi um choque cultural. Porque há muitas coisas que mudam, por exemplo, a forma de comer. A comida. A comida. É diferente. Eu gostei muito do churrasco. Você gostou muito do churrasco? A vianda do Brasil é muito boa. A carne no Brasil é muito boa. Muito boa? Muito boa. E a gente come aqui também o pão francês. O pão francês daqui não parece com o pão de lá, não. Falou que não é nada de pão francês, não. Realmente é. Tem nada de francês. É essa coisa. O nosso pão, eu achei melhor do que o de Paris. Mas aqui é pão francês. Na Itália também, a nossa pizza, que é a pizza napolitana. Eu fui levado até o mercado popular para comer uma pizza napolitana em Napa. Entendi. Que decepção. Não tinha nada a ver com a nossa pizza napolitana, que é muito deliciosa. A pizza napolitana é um pão quase sem nada. Mas você gostou então da comida? Gostou. Você liga muito? Mas você precisa de tempo para se adaptar, porque a churrasca é muito diferente. Precisa de um tempo para adaptação, porque muda muita coisa. Falou que muda muita coisa daqui a pouco da francês. E nós, na Europa, nós mais comemos às horas fixas, e você, mais comemos na jornada. Porque lá na Europa, eles têm mais horários mais fixos para comer, e aqui a gente come o dia inteiro. Tá vendo aí? Pois é. Trata de apertar o cito. Nós não estamos em crise? Olha aí. A observação. A gente come o dia inteiro. O que é verdade. Nós comemos muito. Comemos muito. O brasileiro come muito. Enquanto puder, vamos comer. Agora, j'offre. E as pessoas? O que você pode falar à vontade? Não precisa falar para agradar nossos telespectadores, o que você sentiu, o que você sente dos belo-horizontinos, dos mineiros, dos brasileiros. Sur a mentalidade dos jovens. O que você pensou de todos os jovens? O que você pensou? Ele disse que você pode falar como você quiser. Já há muitas pessoas no Brasil, porque é um grande país, há muitos, há muitos de pessoas diferentes. Eu encontrei muitas pessoas diferentes. Ele disse que, por ser um grande país, já começa a diferença que aqui já tem muita gente, porque lá, como é menor, tem muito menos gente que aqui, não é só de ser um país maior. Mas, em geral, as pessoas são mais abertas que na Europa. Bom, isso depende das pessoas. Eles cantam, eles dançam, eles falam forte. Você falou que aqui as pessoas são mais abertas que na Europa, que aqui a gente canta, a gente dança, a gente fala alto. Todo mundo encosta muito, o calor humano aqui é maior do que a Europa. Europa, a França. Quando você fala, você está falando da França, porque o italiano, pelo menos os que eu conheci também, são muito semelhantes aos brasileiros. São agitados, que tal, extrovertidos. Na França, talvez, pessoal mais fechado e tal. E até com certa razão, porque vocês convivem com muitos estrangeiros, turistas, todo o tempo, não tem como você estar se abrindo para o mundo inteiro. Aliás, para se abrir o mundo inteiro, não falar abrir para o mundo inteiro, deixa eu fazer uma pergunta de cunho humanístico ou político. O que você acha do fechamento da Europa para os refugiados sírios? Eu acho que é um problema muito complexo. Um problema muito complexo? Um problema muito complexo, sim, verdade. Mas eu acho que os países europeus deveriam se meter em acordo para ter cada um dos refugiados, para ter cada um dos refugiados, porque não podemos deixar as pessoas morrem de fãs, de se baterem para tentar entrar. Eu acho que eles deveriam se arranger, e eu acho que eles podem fazer isso. Eu acho que cada país da Europa, mesmo sendo uma questão complicada, os países da Europa têm que se colocar em acordo e abrir as portas para as pessoas, que não tem como deixar as pessoas morrendo de fome, morrendo, para tentar entrar no país e ter uma vida melhor. Eles têm que colocar uma coda de pessoas por cada país e entrarem em acordo para resolver esse problema. Mas o problema é que há alguns partidos políticos que são mais conservadores, que não querem deixar de entrar os refugiados, que já deixam entrar os refugiados, já deixam entrar os refugiados, então eles acham que são refugiados, um grande problema para entrar os países europeus. Isso vai ser especial para mim, porque quando eu vou entrar em França, eu vou ver alguns refugiados, então eu os vejo na televisão no Brasil. Ele falou que vai ser especial quando ele chegar lá, ele vai realmente ver os refugiados sentando a entrar no país dele, como esse problema, como ele já estava aqui, ele não tem noção do que está acontecendo ainda, vai ser que as políticas de fechamento de portas estão mais fortes agora, ele vai ver se tudo acontecer. Realmente, não só a Europa, não só a França, mas o mundo inteiro tem que abrir as portas e as pessoas têm que abrir os corações, porque é uma questão humanitária que não pode ser esquecida por nenhum ser terrestre. Se não, as pessoas que estão fugindo da guerra, estão correndo atrás da sobrevivência, da sua família, dos seus filhos, eles têm que ocupar algum espaço. Se não tiverem acesso em algum canto, de alguma parte do mundo, eles vão ter que ir ali. Aí vai sobrar para o Brasil, para a Europa, para todo mundo. Se a gente dividir realmente, se cada um fizer a sua parte, o Brasil está prometendo, já fez alguma coisa, outros países estão fazendo, se cada um der abrigo a uma parte dos refugiados, o problema é bem menor. Claro que não pode ficar tudo por conta da Alemanha, por conta da Hungria, por conta da França. Tem que ser, é um problema mundial, é um problema que tem que ser dividido com toda a comunidade que habita no planeta Terra. Rodrigo, como eu previ, o nosso papo aqui tinha que ter um fim muito rápido, infelizmente o tempo é muito curto, mas vou agradecer a participação de vocês. Nós que agradecemos, muito obrigado pelo convite. Espero que você retorne outras vezes ao Brasil. É o vôo, é o vôo. Ele vem, ele vem. Ele não está prometendo, está ameaçando voltar ao Brasil. O Brasil será recebido de braços abertos. Muito obrigado pela sua participação em nosso programa. Muito obrigado a vocês, caros telespectadores, por sua audiência. Continuem conosco na TVC BH 20 anos. Na TV Sete Lagos, na TV Conexão Gerais de Conselheiro Lafayette, TV Caravelas de Patiga e TV Comunitária de Uberaba. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho